Então família, dá ideia, deixa o Instagram lá É jk__037__ Ó, vou falar igual eu falo em todos os vídeos, por favor, tem que representar, hein Você tá ligado? Vou ter que representar mesmo, hein Fala tropa do Berimbolo, tamo aqui hoje Um ingressinho hoje, qual que não, vamos andar hoje na carretinha Trem Balada Trem Balada 1, já tô aqui na praça, ó Esperando a carreta chegar, assim que a carreta chegar, vou mostrar pra vocês Aí, ó, manda um salve, manda um salve É nóis Então na hora que chegar, vou mostrar pra vocês aí, galera E aí, vai, vamos dar um rolezinho aqui na Trem Balada Morou? Olha a tropa do Berimbolo, diz, ó quem tá chegando aí, ó Carretinha Trem Balada 1 Ó, que isso, tropa? Vídeo usado é hoje, lembrar de deixar o like, se inscrever no canal Olha quem tá chegando aí, ó Carretinha Trem Balada Aí, família Olha ela aí, ó Carreta Trem Balada 1 Vou mostrar pra vocês agora O que vocês tanto gostam de ver Ela acesa Os detalhes da carretinha Trem Balada 1, né, gente Padrão Trem Balada de qualidade É uma coisa diferenciada, gente Tem nem conversa, olha Que coisa linda, meu Deus O coração tá até palpitando aqui, ó Os ledzinhos muito bem colocados, né, Trem Balada, ó Coisa muito bem colocada É o led normal, sem canaleta, mas É muito bem colocado Aí você vem Trem Balada Trem Balada Aí tá aí o Instagram deles aí, pra vocês seguirem Carreta Trem Balada FC Ó, FC E tem aí os detalhezinhos da carretinha Linda demais No acrílico, gente, ó No acrílico, ó O alto XXX, conexão É um acrílico bem mais Bem colocadinho, tá vendo? Linda demais, tá? Nossa, filha Dá ideia, deixa o Instagram lá É JTK Underline, 037 Underline Ó, vou falar igual eu falo em todos os vídeos Por favor, tem que representar, hein Ó, você tá ligado? Vou ter que representar mesmo, hein Ó, você tá ligado? Deixa lá o Instagram, dá ideia DZ Underline, Underline, OSC Ó, brabo a roupa, galera Tropa Você tá doido? Partiu, partiu, tem balada Isso é Carreta Trem Balada UFC, tropa Pristo, tinha bola boa Ah, dance! Ah, dance! Ah, dance! Oh, 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 dance! Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí